Xanana convida o Primeiro-Ministro de Portugal a participar da Conferência Luso-Asiático e Tinanon e Timor-Leste. A visita oficial para Portugal, o Primeiro-Ministro Cairela Xanana Guzmão, a âmbito assina o acordo com a Operação Rairoanian. Xanana Guzmão convida o homólogo Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro, a participar da Conferência Luso-Asiático, que se realiza a fulano junho de Tinanon e Timor-Leste. Repito aqui o convite a si, o Primeiro-Ministro, para no próximo ano, em junho, ir a Timor para uma celebração da Conferência Luso-Asiática, onde muitas comunidades em diferentes países sentem o orgulho da sua vinculação com a cultura, com a língua portuguesa. Senhor Primeiro-Ministro, Cairela Xanana Guzmão me dirigiu para estar em junho próximo, em Timor, só mesmo se algum acontecimento imprevisto o impossibilitar. Esse convite está... já tem aceitação garantida. A viagem não será marcada com esta antecedência, mas pouco faltará. Conferência Luso-Asiático no da reunião entre a nação Sira-Russeis e a colônia Portugal-Nian, o objetivo é estabelecer valor histórico Sira, fazer herança cultural Sira, não remetem, não estabelece cooperação econômica, raiz Sira-Nê, membro Sira. Romário Neves, Xiamen.